Fala galera, aqui Ken, falo vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês o que vocês podem conseguir em cada recompensa Aí do evento, né, aqui de Natal que começou hoje no jogo, uma parada que acho que vai ser muito importante, tá? Mas antes eu quero falar de Stealth Controles Se você tá afim de comprar um novo controle pro seu console aqui no Natal Seja de Playstation 5, Playstation 4, Xbox Eu te garanto que a melhor opção pra você é um controle personalizado da Stealth O site deles tá aqui na descrição do vídeo E se você utilizar o meu cupom vagabos, ainda ganha um desconto aí na compra do seu produto Então dá uma conferida lá no site deles, né, dá uma olhada lá Porque tem alguns controles muito lindos, eu garanto que tu não vai se arrepender, mano Dá uma moral pra eles E olhem só, mano, já quero mostrar então pra vocês essa imagem aqui, mano Que os leakers descobriram então, né, o que vem em cada presente Porque tipo assim, lá no evento de 2019, era um pouco aleatório, né Tipo, não era 100% aleatório Mas naquele evento, alguns presentes tinham chance de dar recompensas diferentes Só que no evento desse ano, não é assim, tá? Cada presente já tem uma recompensa específica Então se você abrir, por exemplo, ali o presente, né, que é azul com a fintinha amarela Você vai conseguir a skin do Bananão, né? Claro que tá congelado no momento, esse aqui no caso Mas enfim, né, cada presente já tem uma recompensa específica Só que tomem cuidado, olhando essa imagem, muita gente já vai ver Ah, tem presentes aí que são vermelhos, tem o mesmo laço, né Por exemplo, a gente pode ver que tem dois presentes que são vermelhos E tem a fitinha, né, o lacinho verde, né E você consegue num deles a dança e no outro você consegue a picareta Aí você me pergunta, tá, e como que eu vou saber diferenciar um do outro? É por conta do desenho, né O cara que fez aí essa imagem, ele comentou pra você prestar atenção Não somente na cor do embrulho, como também na cor do laço e no desenho que tem A gente pode ver nesse caso aqui, né Que o embrulho vermelho aí do gesto tem o desenho de flocos de neve, né Como dá pra ver Já o embrulho vermelho, né, com fita verde da picareta Tem o desenho aí da bengala doce Ou seja, é esse desenho, né, que diferencia, né Qual recompensa você sabe que vai ganhar, tá Então preste atenção muito nisso Mas enfim, mano, olhem só então O presente vermelho com o lacinho verde Você consegue o gesto, tá Que no caso é esse gesto aí Então se você tá afim de pegar esse gesto, né Se você não pegou hoje Acho que a essa altura muita gente já viu o presente hoje, tá ligado Você pode já escolher esse presente amanhã Lembrando que o presente em questão é esse aí, né Que estão marcando em vermelho, tá Esse aí é o do gesto Agora, o presente, né, que é meio azulzinho ali Não sei, um azulzinho meio fraco, meio forte Que tem o desenho ali de árvore de natal, né Com o lacinho vermelho Você consegue esse envelopamento, beleza Que no caso é esse presente, né Que estou marcando em vermelho O presente roxo com laço amarelo Que tem o desenhinho de floco de neve Você consegue esse rastro de fumaça muito maneiro, tá De novo, né, o presente estou marcando aí em vermelho Agora, o presente azul Que tem uma fitinha, né Também basicamente da mesma cor Que tem o desenho ali da bengala doce Que é esse presente aí que estou marcando em vermelho Você consegue aí a música do lobby Agora, o presente azulzinho, né Com o laço azul forte Que também tem o desenho de árvore de natal Você consegue esse outro envelopamento aqui verde Como deu pra ver, né Às vezes o desenho, né, é igual A cor é igual, mas muda alguma coisa, né Muda a cor do laço Então preste atenção nisso Então esse envelopamento você consegue exatamente Nesse presente aí O emoticon, né Que acho que é o que a galera menos quer, né Quer dizer, o banner Que o pessoal não dá tanta bola Você consegue no presente ali dourado, né Que tem a fitinha verde Com o desenho da bengala doce Tá no caso Esse aí de vermelho de novo Agora, a picareta que eu tinha falado antes, né Que é o presente vermelho Com o laço verde E o desenho da bengala doce Você consegue abrindo esse presente aí Asa delta do Matrix, né Essa aqui não tem muito mistério Porque é o único embrulho Que é totalmente diferente, né Que é do Matrix Então esse aí é muito fácil de você estar pegando Agora sim o emoticon, né Você pode conseguir no presente Ele que é dourado Tem o laço, né, mais vermelho E também o desenho ali de flocos de neve Que é esse desenho aí, beleza Então você consegue o emoticon Você pode, né, deixar as piores recompensas aí pro último, tá ligado Pra liberar mais adiante A picareta dupla, né Que é essa aqui eu consegui hoje no caso Você consegue, né Abrindo o presente roxo, né Que tem o laço azul Desenho de flocos de neve Que é esse presente, né Que tá pendurado ali Bem fácil também A skin, né Da Isabelle e Natalina Você consegue naquele presente bem alto, né Que é dourado Lacinho vermelho O desenho de bengala doce Que um detalhe importante, mano Esse presente, né Como eu tinha comentado mais cedo A skin Você pode liberar, né Abrindo os seis presentes Que estão na frente dela Que no caso Estão ali desse lado esquerdo, tá Então se você abrir esses seis presentes Que estão marcando em vermelho Pro primeiro Você já vai liberar a skin Daqui uma semana, tá ligado Se você ficar abrindo os presentes Do lado direito Lá e tudo mais Você vai demorar um pouco mais Pra liberar essa skin, tá FQ Games comentou Que você consegue liberar ela Abrindo esse presente Mas primeiro Você tem que pegar esses presentes Que estou marcando Aí em vermelho, beleza Então se você quer a skin O mais rápido possível, né Começa a abrir os presentes Aí que estão na frente dela A skin do Bananão Congelado Logicamente, né Não preciso nem falar A questão do embrulho Mas enfim A cor azul Laço amarelo Desenho de bengala doce, né Tá naquele No canto direito, né Tá congelado Então isso aí é bem fácil de identificar Possivelmente vai ser liberado, né Por último Acho que vai ser a última recompensa do evento Agora Esse spray aqui, mano Do Sargento Inverno Segurando uma granadinha ali De Natal Achei bem legal É o presente que é roxo, né Tem o lacinho um pouquinho azul E também a bengala doce Né Que no caso Esse presente aí E por fim, então Tem essa tela de carregamento Que você consegue Abrindo o presente azul, né Que tem o embrulho azul clarinho O laço azul forte E o desenho de árvore de Natal Que é exatamente Esse presente, né Que estou marcando Aí na tela, beleza Então tá aí, mano Os resumos, né Os resumos é bom O resumo de todas as recompensas Aí do evento de Natal Beleza Cada presente Já tem uma recompensa específica Como eu falei Preste atenção Tanto nas cores do embrulho Como nas cores dos laços E também Aí no desenho que aparece Tá Assim você não vai ter dificuldade Em encontrar Nem saber qual recompensa Em cada presente Então tá aí, né Se você quer tal recompensa Amanhã, né Já escolha o presente certo Pra você conseguir a recompensa Aí na sua conta Beleza E galera Uma parada importante também A respeito do evento de Natal Só pra finalizar aqui É que vão ter recompensas grátis Aí se você jogar Certos mapas No modo criativo, tá A Epic Games colocou o seguinte No site deles Confira criações em destaque Na aba do Festival Invernal Próxima aba Descobrir Depois de jogar Um total de duas horas Em mapas, né Jogos feitos por criadores Você receberá o emote Com quebradinha O spray Llama ou rena Um estandarte Saqueador feliz E um estandarte Ano novo 2022 Tá, no caso Aí as recompensas Que aparecem logo abaixo Então se você, né Joga bastante Em modo criativo, né Aproveita aí Pra você jogar, né Um mapa então aí Que tem temática de inverno Na aba Festival Invernal Jogando, né Duas horas Você consegue todos esses itens E eu acredito, né Que é tudo acumulativo Então você pode, né Jogar, sei lá Meia hora hoje Meia hora amanhã Né E isso vai durar, claro Até o final do evento Então você vai ter bastante tempo Para jogar nos mapas E consequentemente Conseguir, então Essas quatro recompensas Gratuitas, beleza? Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você curtiu, né E saber qual recompensa Vem cada presente Deixa o likezão aí Porque fortalece muito E se você quiser dar um apoio extra Para o canal Usando a tag Vagabito na loja Eu ia ficar muito feliz E grato com isso De verdade E não esqueça E não esqueça, né Claro De mandar também Para os seus amigos Eu acho que é bem importante Todo mundo ficar sabendo Qual recompensa Vem cada presente Assim, né Todo mundo pega As recompensas Que mais gostou Primeiro, né Claro Se você é participado De todo o evento Que acredito que todo mundo Vai pegar todas as recompensas No final do evento Você vai ter tudo Só que, claro Como se trata de presente Uma vez por dia Acho legal Todo mundo pegar As recompensas Que mais gostou Aí para o primeiro Então com esse vídeo Claro Isso vai ajudar bastante Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui